Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e neutrólogo da Clínica Higashi e hoje nós vamos conversar sobre hipotireoidismo subclínico e sua relação com o excesso de peso. Então vem comigo! Então para falar sobre esse assunto, eu vou responder a pergunta da Ana Paula, que é o seguinte questionamento. Tenho 30 anos, há 4 anos fui diagnosticado com hipotireoidismo subclínico e desde então venho acompanhando com endocrinologistas. Já fui em vários, alguns me prescrevem hormônios da tireoide e outros falam que não preciso de tratamento. Fico confusa e não sei o que fazer. Tenho medo de viciar no remédio e ter que tomar para a vida inteira. Mas ao mesmo tempo quero emagrecer e sempre ouço falar que a tireoide engorda. Ana Paula, eu tenho certeza que essa é a dúvida de muitos pacientes e não somente a sua. Mas a primeira dica que eu vou te dar, que eu acho que é a mais importante, que você não fique indo em vários médicos. Escolha um médico e acompanhe com ele e escute os conselhos dele. Porque cada médico pensa diferente, cada médico tem uma experiência diferente e nem sempre tem a mesma opinião. E você vai ficar confusa realmente em qual linha seguir. Mas quais seriam os sintomas de uma pessoa que tem hipotireoidismo? A tireoide é uma glândula que produz um hormônio chamado hormônio tiroidiano, que é responsável pelo metabolismo da célula. Então pessoas que têm deficiência desse hormônio têm um metabolismo mais lento, ou seja, maior tendência a aumento de peso, maior tendência a aumento do colesterol, mais frio, intestino mais preso e sintomas como por exemplo cansaço e fadiga. Mas quando então está indicado fazer um tratamento no hipotireoidismo subclínico? As indicações precisas de se tratar seriam mulheres que estão tentando engravidar ou já estão gestantes, podendo ser inclusive um fator de infertilidade e complicação da gravidez. Pessoas que têm o colesterol alterado, pessoas que têm níveis muito altos de anticorpos. E na minha visão, também acho que nós temos que valorizar os sintomas. Apesar dos sintomas serem muito vagos das pessoas que têm deficiência de hormônio tiroidiano, inclusive muitas pessoas têm esses sintomas e não têm distúrbio da tireoide, isso é uma opinião própria. Eu acho que nós devemos valorizar muito os sintomas dos pacientes. E também, na minha opinião, todas as pessoas que têm hipotireoidismo subclínico e que desejam emagrecer também merecem tratamento. E por que equilibrar a tireoide é tão importante para o emagrecimento? Não há dúvidas que o hormônio tiroidiano é o principal hormônio responsável pelo metabolismo celular. Estudos sugerem que até 30% do seu metabolismo é dependente do hormônio tiroidiano. Esse é um estudo clássico publicado nas maiores revistas de endocrinologia do mundo, o GICM, onde mostra que mesmo pequenas alterações do TSH pode influenciar de forma significativa no peso. Ou seja, quem tinha níveis mais baixos de TSH, mesmo dentro do normal, eram mais magras. Já esse é um outro estudo que mostra que mesmo pequenas doses de alteração na reposição do hormônio tiroidiano pode ter uma influência significativa no metabolismo da célula, ou seja, no seu gasto energético. O que a longo prazo acaba te ajudando no emagrecimento. Mais um ponto importante é a respeito da gordura marrom. Não sei se vocês já ouviram falar o que é gordura marrom. Gordura marrom é uma gordura que é muito rica em mitocôndria, ou seja, que gasta energia. Nós, quando somos bebês, somos ricos em gordura marrom. À medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo a gordura marrom e vamos ganhando gordura branca, que é uma gordura que não tem, que tem baixa atividade, ou seja, tem pouca influência no seu metabolismo celular. E os estudos sugerem que hormônios, atividade física e até mesmo padrão alimentar, um exemplo é o jejum, ajuda você pegar essa gordura branca e se transformar numa gordura bege, que é uma gordura intermediária entre a gordura branca, que é uma gordura de baixo metabolismo, e a gordura marrom, que é uma gordura de alto metabolismo, que te ajuda a gastar energia. E qual seria um grande hormônio que ajuda a você transformar a gordura branca em gordura bege? É justamente o hormônio tiroidiano. Ou seja, a longo prazo, você equilibrar a sua tireoide vai te ajudar no emagrecimento e na sua saúde também. Ana Paula, outro questionamento que você me fez é o medo de começar a repor o hormônio tiroidiano e ficar viciada no medicamento. Não é bem correto esse termo, né? Ninguém fica viciado em hormônio tiroidiano. A questão é que a doença tiroidiana é uma doença crônica e geralmente vai precisar de tratamento crônico. Logicamente, se você não tem indicação de tratamento, não tem alteração de hormônio tiroidiano, você não deve receber tratamento. Mas, se você tem algum desses sintomas que eu falei, e se algum médico já te indicou o tratamento e você quer emagrecer, eu acho que, na minha opinião, você merece um tratamento. Então é isso, pessoal. Não há dúvidas que o hormônio tiroidiano é um dos hormônios mais importantes para o metabolismo da célula e para o emagrecimento. Logicamente, não são todos que precisam de tratamento. Mas, se você tem um distúrbio, mesmo que discreto da tireoide, ou seja, subclínio, e você quer emagrecer, na minha opinião, eu acho que já é uma indicação. Até a próxima e muito obrigado.